Olá, bom dia a vocês! Estamos aqui no sábado, depois também você que vai acompanhar a gente com as gravações do Congresso da UFBA pelo YouTube, o canal do YouTube. Meu nome é Adriano Sampaio, sou professor na Faculdade de Comunicação da UFBA e também do Programa Pós-Cultura, Cultura e Sociedade e também o Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. Para mim é uma honra estar aqui presente neste congresso, último dia do Congresso da UFBA, para saudar o nosso reitor, o professor João Carlos Salles, toda a organização também do evento, a monitoria, que está aqui também nos auxiliando neste sábado. Bom, então vou falar um pouco sobre o título desta mesa, que é o papel das organizações na implementação de novas políticas em comunicação e cultura. Teremos como convidadas Danúbia Leal, que é doutoranda no Programa Pós-Cultura, Cultura e Sociedade da UFBA, Danúbia, Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano e Relações Públicas. Ela fará uma apresentação sobre as interfaces culturais, o papel das organizações incentivadoras no fomento à arte e cultura. E em seguida teremos Larissa Novaes, que é formada em Comunicação e Produção Cultural, Larissa, na Universidade Federal da Bahia, com curso de extensão em Artes e Marketing Cultural em The New School, na ICI, e gestão de comunidades na General Assembly, e atua como diretora de comunidades na Benfeitoria, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e pesquisa o Metfounding como fonte alternativa de financiamento cultural. Isso é importância na construção de políticas públicas. O título da apresentação dela é Metfounding BNDES+, Programa de Fomento ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Dizer que esta mesa também está vinculada ao grupo de pesquisa que a gente faz parte, que é o Logos, Comunicação Estratégica, Marca e Cultura. Esse grupo de pesquisa também está vinculado ao programa Cultura e Sociedade. E vou falar brevemente também o que nos motivou a fazer esse encontro aqui com vocês, porque esse tema é um tema que é bastante transversal, tanto em relação ao domínio da comunicação, como também ao campo da produção cultural. Então, as pesquisas que vão ser apresentadas aqui, a gente tem uma pesquisa doutoral, que é a de Danúbia, e uma pesquisa também de mestrado, que é a pesquisa de Larissa. Então, aqui já vocês vão ter também essas reflexões, que elas estão começando a fazer, porque ambas estão ainda em vias de fazer a qualificação, tanto do mestrado como do doutorado, e é o momento dessa troca, né? O Congresso, ele se configura com um excelente espaço de troca e de contatos também, para que a gente possa fazer interlocução e também dizer das pessoas que se quiserem também colocar algumas perguntas pelo chat, a gente vai seguir. Bom, então, esse título dessa mesa, ela tem uma questão que fica uma questão de fundo, né? Podem ou não as organizações estabelecerem políticas públicas? Nesse caso aqui, a gente está discutindo os domínios da comunicação e da cultura. A gente vai ver isso a partir das apresentações de Danúbia e de Larissa. E se a gente for a partir de uma concepção do professor Renato Dagnino, ele vai ser bem categórico em afirmar que não, que as empresas não conseguem estabelecer políticas públicas, porque elas visam lucro, né? Então, esse é um papel crucial do Estado e da organização da sociedade civil. Então, eu citei, né, esse autor, um querido professor, que tem uma articulação muito forte também com a UFBA, e que representa, né, aqui uma visão contrária a essa perspectiva. Mas a gente vai pensar aqui também em outras discussões sobre o tema, porque, no caso de Danúbia, por exemplo, a gente vai ver que o que anima o projeto dela vem a partir de uma legislação, que é o Faz Cultura, e que, a partir da década de 90, ele fez com que as empresas baianas pudessem investir em cultura em troca de incentivo fiscal e exposição de imagem. Olha como a gente vê, né, a relação da comunicação estratégica e do campo também da cultura, nesse tipo de domínio. Quando a gente vai ver também o trabalho da Larissa, já é uma perspectiva também vinculada ao mecanismo de fomento, né, no campo da cultura, um programa chamado MetFound, que ela vai explicar melhor, e que envolve tanto a empresa, no caso, o BNDES, e também a sociedade civil organizada, além da plataforma também, a benfeitoria, que é da iniciativa privada. Então, a gente fica com essa discussão como pano de fundo, né, se as empresas privadas, elas podem ou não desenvolver políticas públicas. E isso vai ser uma questão que fica de forma transversal, né, as duas apresentações, e que a gente pode aproveitar aqui também para discutir essas questões. Então, retomar rapidamente também um pouco dessa noção de fomento à cultura através do mercenato, né, porque aí a gente vai ver essa possibilidade que as empresas têm de apresentarem uma forma de trabalho no qual elas ganham também em relação ao fomento à cultura. Elas acabam investindo em algumas áreas que são definidas pelo próprio departamento de marketing, por exemplo. Então, essa talvez seja a principal crítica. E tem uma, digamos assim, o auspício do governo, no caso do governo federal, estadual ou municipal, né, dependendo do qual ente é que vai trabalhar nessa perspectiva de isenção fiscal. Então, essa dinâmica, ela fica muito forte a partir da Lei Rouanet, e que essa, ela começa basicamente, né, depois da Lei Sarney, que é de 89, então, a partir de 91, a gente vai ter aí uma reestruturação em relação à Lei Sarney, a implementação do PRONAC, e com isso a gente tem ali uma efetivação dessa modalidade de fomento. A gente vai ver também no trabalho da Nube, ela deve mostrar também alguns dados em relação a esse tipo de incentivo à cultura que ocorre no nosso país. E esse modelo, ele também acabou tendo como consequência, né, a construção de outros mecanismos de fomento, de outras legislações, tanto em nível estadual como municipal, né, e é isso que a gente vai ver também com o trabalho da Nube, que ela vai falar especificamente sobre o faz cultura. No caso de Larissa, a gente já vai ter uma outra modalidade de fomento que ela começa a ganhar força a partir dos anos 2000 e que é o MEP, que é o financiamento coletivo, né. O financiamento coletivo, ele vem como uma alternativa de fomento à cultura em virtude também de algumas descontinuidades que ocorrem no campo do fomento à cultura, como a gente bem sabe, né. Então os governos, né, tanto federal, estadual e municipal, eles não conseguem ter uma regularidade em relação aos incentivos à cultura. E com isso, por exemplo, agora mesmo estamos vivenciando o contexto de pandemia e a classe artística, cultural, conseguiu, através de um amplo trabalho de mobilização, apoiar uma lei de emergência cultural, né, a Lei Aldi Blanc, e essa legislação que foi possível graças a essa motivação e essa luta da classe artística, né, de produtoras e produtores culturais que pressionou, né, o poder legislativo e a partir dali a gente tem a aprovação dessa legislação que é uma lei emergencial, como o nome já diz. Então, só da gente ter esse caráter de uma lei emergencial é porque isso demonstra, né, um sintoma de que essa, há uma descontinuidade em relação ao fomento à cultura, né. Então, por isso mesmo é que os mecanismos, os mecanismos também de financiamento coletivo, eles passaram a ser tão relevantes, principalmente em contextos de crise como esse que estamos vivenciando. E o trabalho da Larissa Novaes vai falar um pouco mais disso também. dessa dimensão do financiamento coletivo quando ele está atrelado a empresas que vão fazer também um aporte financeiro a essas propostas. Bom, então, sem mais delongas, né, eu vou passar a palavra para a Donúbia Leal que vai fazer a sua apresentação. Deixa eu ver se a Donúbia chega aqui. Cheguei. Com você, Donúbia. Obrigada, Adriano. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, participando, como o professor Adriano já falou, a gente encerra hoje o congresso da UFBA, uma relevância científica necessária para os tempos que nós estamos vivendo, né, então a academia resistindo a esses processos, e falar de cultura, falar de arte, principalmente falar de desenvolvimento atrelado a tudo isso, é um ponto de partida que movimenta a gente enquanto grupo de pesquisa, olhar para a comunicação, olhar para essas relações que envolvem sociedades, sujeitos, lugares, marcas, é decisivo para o que a gente precisa caminhar enquanto sociedade para os próximos passos. Como o professor Adriano já me apresentou, estou no Pós-Cultura, sendo orientada por ele, é um grande privilégio, ele é da minha área de comunicação, de relações públicas, e tem dois anos aí que nós aprendemos intensamente, e minha gratidão por esse processo de orientação e de fomento no grupo de pesquisa. Eu também sou mestre em desenvolvimento regional e urbano, e isso gera um atravessamento muito grande, então eu não olho só para a comunicação, não olho só para a cultura, agora que eu estou no Pós-Cultura fazendo doutorado, olho muito também para essa questão do desenvolvimento urbano que a gente vivencia, e regional também, que a gente tem. Então a gente está aí nesse momento, Adriano já explicou um pouco da pesquisa, eu vou avançar aqui com alguns pontos, mas a ideia é ver essas interfaces que tem, principalmente com essa pergunta aí que ele já provocou, se as organizações podem ou não estabelecer políticas públicas. Essa é a pergunta norteadora até o momento, o grande problema da minha tese, ainda estou na fase das disciplinas, do doutorado, mas cada vez mais fomentando e olhando para ela de um lugar de estado da arte mesmo, de ser ela mesmo que vai ficar a longo prazo, a curto prazo, mas o que me inquieta inicialmente é essa grande provocação, como as organizações, e aí pensando em organizações privadas mesmo, elas são classificadas como incentivadoras nos programas de fomento, está aí entre Cochetezinho, Bahia e Braga, porque eu tenho a pretensão de fazer um estudo comparativo entre o que acontece aqui, como o professor já falou, vinculado ao Faz Cultura na Bahia e o que acontece em Braga, em Portugal, via incentivos fiscais ou iniciativas próprias dessas organizações, podem, podem ou não, potencializar o efetivo desenvolvimento dos territórios em que elas estão localizadas. Quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu fui começar a olhar os dados ali, sobre fomento de cultura e onde essas empresas estavam investindo e principalmente nessa concepção que a gente tem de que muitas vezes há um apoio de algumas organizações vinculadas ao retorno de marca que ela vai ter, alguns vão chamar aí de marketing cultural, e aí eu fui olhar o que é que já tinha acontecido, né, considerando o nosso território, e eu fiquei muito impactada em ver organizações que estão localizadas, por exemplo, na Bahia, gerando financiamento, gerando fomento para o Natal Luz de Gramado. Nenhum problema com o Natal Luz de Gramado, mas é um território muito distante, vamos pensar assim, da onde ela está localizada fisicamente, geograficamente. A gente sabe que com esses tempos aí da cultura digital, a gente fala muito, né, de não termos fronteiras, mas a verdade é que a gente ainda tem fronteiras, né, e essas fronteiras, elas podem ser ultrapassadas brevemente, mas cada território tem uma identidade diferente. Então, isso gerou uma primeira inquietação. O que é que essa organização que está aqui está fomentando algo que está lá? A preocupação é uma preocupação só direta com essa marca estar sendo vista por um determinado grupo de pessoas? Como é que isso funciona e como é que essas empresas podem olhar para isso? E aí, pensando, né, desse processo que a gente olha, quatro palavras, acho que o slide aí ficou um bugzinho, mas quatro expressões desse problema são tão mais destacados, né? Organizações, esses incentivos fiscais e esse desenvolvimento dos territórios. Então, a partir dessa pergunta, esses são os três temas, assim, que eu vou recortando e a gente vai falar aqui um pouquinho deles hoje. Primeiro ponto é esses programas de fomento, né? Então, o professor Adriano já fez uma ótima contextualização, a gente tem um processo histórico aí que Rubim e Vasconcelos geram uma publicação com muitos dados, com muitas questões específicas de como o governo tem lidado com isso e há uma explicação de que a adesão a esses programas de incentivo fiscais, em especial aí depois de 1995, com leis estabelecidas em cada estado, aí aqui na Bahia U faz cultura, eles fomentam um número considerável de projetos culturais e artísticos no território. Na Bahia tem essa criação dessa legislação própria em 96 e aí esses dados são até 2020, a gente tem 273 instituições incentivando diretamente esses projetos culturais e artísticos, né? Esses são dados do Versali, que é um portal aí que gera essa transparência e gera todos esses dados, tanto de quem são essas empresas, quanto desse valor que foi gerado, quanto dos projetos culturais e artísticos que foram incentivados nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente veja, e aí é essa contradição, né, que o próprio Dagnino coloca e provoca a gente, ao mesmo tempo que ela incentiva e que tem mais projetos sendo incentivados, a gente percebe que há sim uma hegemonia do neurorebelarismo no modo de produção que a gente tem do capital mesmo e tem efeitos colocando sobre isso e a gente sabe que essas empresas fazem parte aí de um poder de mercado que regular o funcionamento desses grandes centros urbanos. E esses grandes centros urbanos muitas vezes só são vistos no seu ambiente mais central, central no sentido dos grandes pontos turísticos, dos grandes pontos de referência, sendo que a gente sabe que as pessoas estão ali nas zonas consideradas periferias, que não necessariamente vão estar à margem do centro, né? Elas também estão no centro, mas elas estão à margem desse poder aquisitivo e desse protagonismo e dessa visibilidade. Então, a gente sabe que tem muitos processos artísticos e culturais acontecendo nas nossas comunidades, acontecendo nos nossos bairros ditos periféricos, né? Só sendo classificados pelo poder aquisitivo, que não recebem esse incentivo. Então, a gente tem colativos, colativos de jovens cada vez mais fazendo tanto processos de cultura quanto processos de comunicação. A gente vê hoje quantos jovens conseguem de uma maneira autônoma vinculado ao movimento da cultura digital e das mídias sociais até gerarem uma visibilidade, mas que depende de um engajamento que eles não conseguem se sustentar com isso. Então, a gente também percebe que essa escolha pelo incentivo fiscal ela não é uma opção que simplesmente desenvolve mais projetos. Sim, mais projetos foram incentivados, mas não o suficiente para o que a gente precisa, principalmente pensando no universo como o Brasil, de uma diversidade cultural e artística enorme. E, ao mesmo tempo, ao a gente ter essa legislação vigente e a gente ter essa possibilidade, o que acontece? Há uma redução nesse papel governamental no financiamento da cultura. Então, é como se acontecesse, vou colocar entre aspas, uma transferência. Agora, eu já tenho essa possibilidade, eu já tenho esse programa de fomento, as instituições têm uma vantagem via isenções fiscais e pronto, aspas, estamos resolvidos aqui e o governo se coloca aí numa condição mais passiva desse processo. Não vou nem falar do atual governo, porque o atual governo, para a gente discutir isso, tinha que ser outra mesa aqui no nosso processo. Mas não há realmente uma visibilidade e um olhar para isso. Então, a gente vê a iniciativa privada tendo um maior protagonismo nisso, tendo maior visibilidade, podendo agora fazer, mas não necessariamente acontece um aporte mais efetivo desses recursos empresariais. Por alguns atravessamentos, então, ao dialogar com algumas organizações, a gente ainda vai chegar nessa fase efetivamente qualitativa de dados, mas alguns gestores, tanto da área de comunicação, quanto dessa área de patrocínios e projetos, eles sinalizam que há uma dificuldade de entender essa legislação, de se debruçar, de fazer isso, há uma dificuldade de dialogar com esses projetos que realmente precisam de apoio, nem sempre eles conseguem visualizar isso com tanta tangibilidade. Então, tem alguns atravessamentos nesse processo. Então, não necessariamente esse protagonismo gera realmente um aporte maior e um investimento maior e a gente tem visto isso aí nos últimos tempos. Há, inclusive, questionamentos, né, desses editais terem sido usados para grandes artistas que, em tese, teriam outras formas de gerenciar isso. e essa é uma das discussões que a gente vai colocando aí, né, como planos de fundo no nosso processo. E aí, uma das coisas que a gente traz e que o professor Adriano sempre vem provocando e minha área de formação básica que é a área das relações públicas questiona muito é o papel das organizações na nossa sociedade. A gente sabe que a gente está dentro de um modo de produção que é capitalismo, a gente sabe que eles, sim, estão focados no lucro, mas essas organizações, elas reproduzem, elas são a extensão da nossa estrutura social. Se a gente olha para uma organização, se a gente olha para uma sociedade, se a gente olha na sociedade que tem desigualdade, a gente chega lá na organização e a gente vai encontrar desigualdade. São essas mesmas pessoas que estão dentro dessas organizações que também estão dentro dessa sociedade. E essas diretrizes e as políticas institucionais dessas organizações, elas podem, sim, ser usadas, atraladas ao que a gente tem de políticas públicas no nosso processo. Porque se elas são vistas e elas são entendidas como extensão dessa estrutura social, como é que elas não vão cooperar e colaborar com esse sistema que a gente vive, que envolve, sim, cultura e arte, que não é uma pauta separada da sociedade. Então, óbvio que para a nossa pesquisa, para o nosso foco, a gente gerou um recorte, então eu estou falando somente dessas organizações classificadas como incentivadoras, essas organizações que participam desses editais que já estão, né, nesse processo, né, do incentivo, do fomento. E as questões que vão, né, colocando e provocando a gente para dialogar de um lugar mais específico com elas, é que construção de sentido que elas fazem ao decidirem apoiar um projeto. Então, a gente sabe que tem uma questão operacional, vamos dizer assim, elas agora têm um programa, têm um incentivo, têm um recurso, vai gerar uma isenção, ok, a gente sabe que, sim, tem uma questão de imagem, de reputação, elas querem ser vistas pelos seus públicos através ali, né, dos conceitos e dos sentidos que elas querem gerar, mas qual é o impacto que elas querem ter ao decidirem fazer parte desse processo, nessas políticas culturais? E aí, principalmente, a nossa maior inquietação, qual vai ser esse envolvimento que ela vai ter no território que ela decide incentivar um projeto, seja cultural, seja artístico ou ambos juntos? Como é que ela não vai considerar as identidades e as diferenças que existem nesses locais? Então, assim, por mais que seja fácil só pegar um projeto, pegar um combo e gerar um incentivo, é a imagem dela, é a relação que ela tem com essa sociedade, considerando que ela faz parte da estrutura social que está sendo ali, né? Então, assim, eu já tenho a possibilidade de participar, eu tenho a possibilidade de ter essa visibilidade e como é que eu posso gerar esse impacto para essa sociedade? Aí, algumas pessoas podem dizer, essas organizações, elas não têm interesse. E aí, a gente se questiona até que ponto elas não têm interesse, até que ponto isso não está previsto, não está posto, e até que ponto elas não sabem também como operacionar e como gerar essas relações e gerar essas conexões de fomento que a gente pode ter de um outro lugar. E aí, quando a gente está falando de desenvolvimento e de desenvolvimento desses territórios, a gente não está falando só de indicadores financeiros, aliás, a gente não está falando de indicadores financeiros, de números de empregos que vão ser gerados com esses projetos culturais sendo incentivados, a gente está falando principalmente da possibilidade de gerar identidade, de gerar diferença para esse território. Esse território conseguir se mostrar, ele conseguir se ver através das diversas, principalmente nos grandes centros urbanos. Como é que eu posso, dentro dessa camada de asfalto, de prédios, enfim, de tudo que a gente vivencia dentro desse ambiente urbano, apartamentos fechados, a gente viveu agora muito forte, nos últimos dois anos, esse isolamento que a gente teve que ter dentro das nossas próprias casas, e a gente percebeu como a gente está em espaços pequenos, em espaços desafiadores, em espaços que não geram processos criativos, em espaços que atravessam a gente, que geram depressão, que geram ansiedade, e ao mesmo tempo, cada vez mais as pessoas falavam isso aí o tempo todo, atoa que as lives vieram aí de um lugar muito forte, as lives artísticas, de que sim, a gente tem um olhar para a arte como um processo de produção simbólica para o ser humano, esse processo de produção simbólica que é sim subjetivo, que envolve a identidade daquele território, a identidade daquele ser, daquele sujeito, cada um vai ter aí uma identificação e uma identidade diferente, mas essa produção simbólica e essa produção subjetiva é que faz a gente sobreviver, é que faz a gente ser humano, na nossa essência, faz a gente olhar para esses processos de um outro lugar e principalmente quando a gente está ali num grupo visualizando esses processos, a identificação de marca e cidade que existe em cada lugar formado por aquele grupo de pessoas, então eu estou em Salvador, eu recentemente recebi um povo que veio aí do Brasil, cada um de uma região e eles chegavam aqui, eles olhavam para a cidade e cada um falava e traduzia o que era a Bahia, e a Bahia, no caso Salvador, que foi aqui em Salvador, e eles falavam de Salvador de um lugar, por exemplo, muito focado na musicalidade, muito focado no ritmo, então tem uma marca aqui associada, as iniciativas privadas, privadas não públicas, inclusive elas tentam esse movimento aí, o grupo de estudo, temos algumas pessoas que dialogam sobre isso, como é que cada cidade pode estar atrelada a um conceito, então esse grupo de pessoas, eles têm uma identificação, se a gente pensar em Salvador, cada bairro tem uma territorialidade, tem uma identidade diferente, então como é que eu tenho uma organização atuando, gerando emprego e renda aqui para esse território, mas não contribuindo, não participando, não sendo protagonista da definição dessa produção simbólica também para essas pessoas, qual o papel dessas empresas, o professor Dagnino ele questiona que elas realmente não podem, ele coloca isso, elas não podem fazer essas políticas, mas como é que elas podem participar, colaborar, fomentar ou gerar processos de transformações a partir do que elas podem impactar, então sim, elas visam os lucros, mas elas estão dentro de uma sociedade que está aqui, se transformando, inclusive cada vez mais a gente questiona esse modo de produção e essa própria organização tem questionado o seu papel e tem começado a dialogar de um outro lugar, é impactado pelo processo de reputação que elas querem, porque elas querem ser bem vistas, muitos vão dizer, mas estão fazendo, então assim, esse discurso de cada vez mais processos que envolvem a inclusão, seja de raça, seja de gênero, de sexualidade, então essas empresas estão se atentando para isso, porque a sociedade está cobrando e porque elas são a extensão dessa estrutura, então elas precisam esperar essa cobrança acontecer ou esse protagonismo pode vir delas enquanto entendimento de que elas fazem parte dessa sociedade que elas são a extensão, e aí a gente precisa pensar que essas organizações sim, elas têm proprietários, donos, ações, se a gente for falar das grandes empresas, capital aberto na bolsa, mas eu tenho outras organizações que têm uma estrutura também média ou menor, e no final de tudo alguém é dono desse dinheiro, nós temos pessoas que formam essas organizações, e essas pessoas precisam também entender o impacto do que elas fazem e do que elas produzem, então, essa discussão, a gente vai amarrando e buscando esse sentido a partir disso, e uma das coisas que mais me mobiliza é para eu abrir aí a gente começar um bate-papo, ouvir um pouco o lar e a gente ir atravessando, é essa definição que a gente pode ter de desenvolvimento para além da questão financeira, para além dessas questões que envolvem medir se um país tem um PIB, A, B, C, D ou E. O Amatia Sen é um dos autores que mais eu tenho usado como referência para falar de desenvolvimento, e ele fala muito forte ao meu coração enquanto pessoa, mas principalmente enquanto cidadã, enquanto parte dessa estrutura social que a gente vive e com essa ansiedade que eu tenho de fazer a diferença, de gerar processos de mudança, seja na minha casa, na relação com meu filho, que deve estar me assistindo, seja na relação com minha mãe, seja na relação com minha família maior, seja na minha relação no meu trabalho, no meu grupo de pesquisa, na minha faculdade, mas também aqui, no meu processo que envolve estar nessa sociedade, estar em Salvador, estar na Bahia, estar no Brasil, estar no mundo. E aí ele vai falar que o desenvolvimento tem que estar relacionado sobretudo com a melhoria da qualidade de vida que a gente leva e das liberdades que a gente desfruta. então quando eu comecei o meu mestrado, já tinha um tempinho, lá em 2009, que eu fiz o mestrado, 2009, 2010, eu entrei, desenvolvimento regional e urbano, acreditando que desenvolvimento era melhorar a qualidade de vida com dinheiros mesmo, oportunizar essas pessoas a ter mais dinheiro e com isso ela também iria comprar ali a qualidade de vida dela. E ok, a gente tem a questão atrelada ao dinheiro, mas a gente também tem a questão atrelada à liberdade, a esse poder de escolha, a esse poder de ir e vir, a esse poder de estar em lugares, de um lugar de quem eu sou, sem precisar de alguma forma tentar ali disfarçar quem eu sou. E aí às vezes a gente vê alguns grupos da nossa sociedade que sofrem preconceito enorme, que tem poder aquisitivo, mas que também não tem essa liberdade. Então quando a gente fica, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente também fala de liberdade. E aí o Amatias vai dizer para a gente que expandir as liberdades, e aí ele está falando de todas as liberdades, tá gente? De gênero, de raça, sexual, todas as liberdades que a gente pode imaginar, que expandir essas liberdades é que temos razão para valorizar, não só torna nossas vidas mais ricas e mais desimpedidas, mas também permite que a gente seja seres sociais mais completos. E a gente consegue pôr ali em prática interagir com o mundo de uma maneira diferente, de uma maneira outra. Então a liberdade, ela vem também através da expressão que a gente tem com a arte e com a cultura que a gente vivencia. Então olhar para essas organizações e a maneira como elas estão lidando com esse fomento à cultura, simplesmente querendo uma visibilidade de marca e não gerando esse entendimento de como elas realmente podem impactar esse território e principalmente a liberdade de quem faz, de quem produz e de quem se delicia com a cultura, de alguma maneira essa lógica precisa ser alterada. Porque esse impacto que a gente tem com quem realmente produz a cultura, com quem realmente lida com a cultura, com quem realmente vivencia essa cultura no dia a dia, pode gerar um processo de libertação que a gente tem para vários problemas que a gente vivencia hoje. Então quando eu atrelo aí, falar de organizações foi uma das minhas inquietações quando eu submeti o projeto, todo mundo que está falando um pouquinho de fomento, a cultura em sua maioria tem focado no papel do governo, tem focado nos produtores culturais, tem focado nos projetos culturais. E a minha inquietação é como é que as organizações podem visualizar isso porque de uma forma ou de outra elas estão fazendo parte disso. Mesmo que nesse momento ainda seja de uma maneira pontual, como a gente tem visto essas análises aí muito vinculadas ao margem cultural, mas elas também podem contribuir de uma maneira mais efetiva, mais significativa, mais simbólica. Algumas já têm feito alguns movimentos, já tem alguns projetos mapeados que focam nesse olhar do desenvolvimento, mas ainda focado nesse desenvolvimento muito mais econômico, muito mais financeiro e não olhando para essa qualidade de vida associada à liberdade que a gente pode ter no nosso ser, no nosso fazer, em quem nós somos. Vivenciar a vida de peito aberto nesses processos que a gente vai falando sobre liberdade, a gente vê que cada vez mais as pessoas estão fechadas, estão curvadas em determinados grupos, em determinadas bolhas, mas o que a gente precisa é abrir o peito e principalmente mostrar para essas organizações que elas não só fazem parte, como elas precisam fazer a diferença nesse território que elas estão vivenciando. E aí, por último, só para a gente fechar, eu deixo aí meu e-mail também disponível para quem tiver alguma dúvida, alguma contribuição, para além do chat, quiser também se comunicar comigo, meu e-mail de contato. E essa mensagem que ao longo desses dois últimos anos a gente tem visto tanto nos muros, como está aqui, é o muro ali, do Santo Antônio, quanto a gente tem visto nas mídias sociais, quanto a gente tem visto que é a arte mesmo, é a arte e a cultura que salva, que olha, que tira a gente desse lugar imediatista da vida e coloca a gente no lugar mais profundo de sermos quem podemos ser, de que sermos principalmente quem somos, né? Então, que a gente possa fazer e olhar, então a pesquisa ela tem esse grande foco mesmo, de olhar para essas organizações e aí eu tenho essa pretensão desse estudo comparativo entre Bahia e Braga, fazer essa análise de como tem organizações fazendo e a partir disso como é que isso pode ser melhor estruturado vinculando tanto essas políticas institucionais que cada empresa define, mas que elas ao fazerem essas políticas elas estejam atreladas às políticas públicas que são necessárias para a gente vivenciar nesse processo que envolve o fomento à cultura e à arte no nosso país. Vou encerrar por aqui, Adriano, para a gente conseguir fazer a discussão a partir da apresentação de Lari e aí a gente retoma para as questões. Pode ser? Muito grato, Danube, é claro, pode sim. Eu vou continuar também com essa frase que você colocou, sou a arte que salva e realmente então a gente vivenciou vivenciando cada vez mais o poder dessa produção simbólica que todos nós somos, lembrando também o antropólogo Clifford Gates que ele vai dizer que o homem ele está envolto nessa teia de significações que ele próprio teceu que é a cultura. Então, quando a gente tem essa implicação também do mercado o quanto que a gente tem que ter um cuidado em relação a essas práticas do que pode ser ou não incentivado quando o mercado acaba ditando as regras do jogo. Mas a gente vai conversar logo mais também sobre isso. Uma excelente apresentação. Então, obrigado, Danúbia. Agora a gente vai passar a palavra então para Larissa Novaes que vai falar sobre o Match Fund e o BNDES. Com você, Larissa. Oi, Adriana. Muito obrigada, Danúbia. Excelente apresentação. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, gente. E aí, eu hoje venho aqui apresentar um pouco da minha pesquisa como a Adriana já falou Danúbia também a gente está nessa etapa de qualificação então ainda temos muita coisa para pensar para discutir para refletir mas já tem bastante questionamento que eu já quero trazer aqui hoje para que juntos a gente possa discutir. E aí, antes de eu falar do Match Fund especificamente que eu estou tentando entender essa ferramenta como essa fonte alternativa de financiamento cultural e a sua importância na construção de políticas públicas a gente precisa falar do financiamento coletivo. E aí, por que a gente fala do financiamento coletivo antes? Porque o Match Fund ele é um desdobramento do Crowd Fund Então, quando a gente olha o que é o financiamento coletivo a gente está falando de principalmente para a área da cultura a gente está falando de artistas de produtores culturais que usam uma plataforma para poder captar recursos para os seus projetos Então, a gente está falando de unir uma grande quantidade de pessoas um grande número de contribuições financeiras para poder colocar esses projetos na rua E aí, o Adriano falou uma coisa na fala dele sobre a importância dessas ações considerando esse momento atual que a gente está com uma descontinuidade de políticas públicas E tinha muito tempo que eu estava querendo estudar o financiamento coletivo especificamente porque nos últimos anos quando a gente olha para os números da plataforma do Brasil a gente vê uma grande crescente de quantidade de projetos que usam financiamento coletivo uma grande quantidade Deixa eu só tirar o fone gente, porque está dando eco aqui E a gente tem visto também uma grande quantidade de pessoas que utilizam o financiamento coletivo para poder validar a importância da cultura Então, obviamente a gente não pode tirar a responsabilidade do governo no financiamento das políticas culturais no financiamento de projetos culturais Mas quando a gente olha para o financiamento coletivo particularmente a gente tem visto a mobilização da sociedade civil utilizando essa forma de financiamento como resistência também Então, ao longo dos últimos anos a gente teve projetos que foram censurados pelo governo que empresas privadas não tinham cortaram o orçamento cortaram verba como foi o caso do Queer Museu Não sei quem aqui acompanhou lembra desse caso mas foi uma exposição que foi que aconteceu num espaço cultural Santander e aí o MBL começou a dizer que era uma exposição pedófila que era uma exposição zoófila e o Santander cortou o patrocínio Logo depois essa exposição tentou ir para o mar para o Museu de Arte do Rio foi censurado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e logo depois abriram uma campanha de financiamento coletivo para poder fazer essa exposição acontecer E aí quando isso aconteceu pela primeira vez no Brasil uma campanha de financiamento coletivo chegou a um milhão de reais e a exposição que tinha sido censurada duas vezes ela conseguiu ir para a rua através da mobilização da sociedade civil Então, obviamente aqui a gente ainda não necessariamente está falando da construção de políticas públicas mas a gente olha o financiamento coletivo como essa ferramenta de resistência e também de financiamento de projetos culturais Então, assim, a gente tem autores já o próprio Lawen que defende que financiamento coletivo ele pode ser essa ferramenta de democratização de investimento que a internet acaba cortando esse intermediário acaba cortando a empresa ou cortando o governo e colocando o projeto direto com bilhões de apoiadores que podem apoiar aquele projeto dali Então e a gente também coloca o projeto em contato com pessoas físicas que estão necessariamente interessadas ali naquela ação naquela iniciativa Então a gente acaba tirando o interesse do mercado e colocando ali como principal o interesse o que o projeto quer ser como que ele quer ir para a rua Só que, assim, aqui eu não estou para falar especificamente do financiamento coletivo Mas hoje no Brasil existem três formas de se fazer crowdfunding Existem três formas de se fazer financiamento coletivo O primeiro é o financiamento coletivo pontual onde onde é o mais comum onde a pessoa vai lá coloca um projeto e fala quero gravar o meu CD quero reformar a minha instituição cultural o projeto tem um a 60 dias para arrecadar Esse é o mais conhecido no Brasil A gente tem o modelo de financiamento coletivo recorrente que é quando iniciativas fazem como se fosse um plano de assinatura Então, convida a sociedade civil para que a sociedade apoie todo mês ali para a manutenção da iniciativa Então, a gente tem uma série de instituições culturais centros culturais que abrem para fazer esse plano de assinatura com o seu público E a gente tem hoje no Brasil que é o objeto da minha pesquisa que é o match funding que é quando a gente traz uma empresa para poder duplicar ou triplicar a arrecadação dos projetos Então, assim vou explicar um pouco mais sobre isso Mas o match funding é essa modalidade que mistura o financiamento coletivo com o aporte direto de uma instituição Então, no caso do meu objeto de pesquisa o match funding BNDES e mais a gente tinha o BNDES que é uma instituição pública triplicando a arrecadação dos projetos que deixassem legado ao patrimônio cultural brasileiro fosse legado material ou imaterial Então, assim em termos técnicos como é que funciona isso Tem uma campanha de financiamento coletivo e a instituição vai lá e abre como se fosse uma espécie de edital Então, o BNDES abriu uma edital para poder selecionar projetos que deixassem legado para o patrimônio cultural brasileiro Os projetos selecionados faziam uma campanha de financiamento coletivo E aí, digamos que tinha lá uma campanha de meta de arrecadação de 300 mil reais Toda vez que essa campanha essa instituição cultural conseguia um apoiador de 10 automaticamente virava 30 E quando alguém apoiava com 100 automaticamente virava 300 Então, essa ferramenta onde a gente consegue misturar onde a gente junta a participação pública que é o próprio BNDES A gente tem também a participação da iniciativa privada que era a própria plataforma de financiamento coletivo que fez essa essa junção dos dois Assim como a gente teve iniciativas privadas apoiando esses projetos Então, a gente tinha empresas que iam lá e davam aporte com contrapartida de marca também E o mais importante a gente tinha a participação da sociedade civil E aqui é importante a gente destacar que nesse cenário político atual mais do que nunca a gente precisa manter essas articulações entre essas três organizações E aqui na minha pesquisa eu quero muito tentar entender isso Como que uma uma ferramenta como essa como que essa forma de financiamento ela pode criar e incentivar políticas públicas para que a gente consiga trazer a sociedade civil para esse momento de tomada de decisão Como que a gente consegue fazer com que a sociedade civil se torne protagonista nesse processo de financiamento à cultura E aí quando a gente olha para o programa específico do BNDES a gente está falando que foi uma só para trazer também um pouco dos resultados aqui Foi um programa que foi o maior programa de fomento via financiamento coletivo para projetos culturais Então o BNDES colocou um fundo de 4 milhões de reais E aí o coletivo entrou com um fundo de mais de 2 milhões Foi um programa que durou 2 anos Então foi um programa que aconteceu em 2019 e 2020 Então foi um programa teste, né? E aí a gente consegue ver os resultados que foram mais de 5,3 milhões investidos nesse projeto de patrimônio cultural 3,1 milhões aportados pelo BNDES nesses dois anos Então é importante ver que tem menos aporte porque tiveram algumas campanhas que não atingiram a meta Porque no Metfunny a gente tem também essa regra do você precisa atingir a meta para poder levar todo esse dinheiro, né? Comobilizou mais de 10 mil doadores ou seja, mais de 10 mil de pessoas físicas que entraram nesse canal escolheram o projeto e apoiaram e a gente teve 34 iniciativas apoiadas financeiramente E aí a minha pesquisa também quer olhar para esses números assim, também quer entender qual é a principal motivação desses apoiadores, né? Qual é a responsabilidade da sociedade civil dentro desse financiamento desses projetos culturais e qual é o impacto que isso gera também porque quando a gente vai olhar a própria defesa da plataforma do financiamento coletivo ou o próprio discurso do BNDES sobre, eles falam assim que quando eles fazem uma ação como essa eles permitem capilarizar o recurso deles então, eles conseguem atingir iniciativas menores quando a gente olha por exemplo esses projetos apoiados a gente está falando realmente de instituições não necessariamente sudeste mas instituições mais distantes que tinham uma necessidade de orçamento menor para executar especificamente algum projeto mas também é prometido, né? Se fala que no financiamento coletivo através do MedFunding que esses projetos têm um retorno de visibilidade maior porque tem os doadores divulgando também fala que tem uma construção de rede então, além do dinheiro se vende também se vende mas assim se fala sobre o benefício e o impacto do financiamento coletivo nesses projetos como ferramenta de comunicação como ferramenta de marketing como ferramenta de engajamento de público isso é uma coisa que eu quero olhar para isso para entender realmente o potencial dessa ferramenta e aí para a própria empresa também quando a gente olha para essa ferramenta se promete se fala que esse MedFunding permite essa visão antecipada do interesse público nos projetos apoiados então como tem o financiamento coletivo em que as organizações precisam mobilizar pessoas para poder atingir a meta se não o dinheiro é devolvido o próprio BNDES a própria plataforma de financiamento coletivo usa essa ferramenta como validação do interesse coletivo dos projetos é como se através do financiamento coletivo a empresa a instituição privada nesse caso específico o BNDES consegue ver se o público tem interesse naquele projeto se aquele projeto tem uma rede engajada suficiente para poder receber esse aporte e também a dinâmica do MedFunding acaba invertendo essa lógica dos mecanismos tradicionais de fomento porque aqui não é a organização decidindo sozinha onde que ela vai colocar onde que ela vai fazer o seu aporte e sim traz a sociedade civil na decisão da escolha desse financiamento então a sociedade vai lá apoia divulga e acompanha esses projetos então também se diz quando a gente olha toda a comunicação do programa que tem esse protagonismo da sociedade então é importante também para a gente olhar para isso para entender de fato qual é a importância e qual é o papel da sociedade civil nessa forma de financiamento coletivo e é isso minha apresentação traz mais nesse panorama são muitos pontos para a gente pensar são muitos pontos para a gente discutir quando eu olho então como que se dá essa relação entre governo entre sociedade civil entre instituições privadas que tem a própria plataforma e que tem as empresas que entram com interesses de marca mas o mais importante quais são as problemáticas quais são as problemáticas da participação dessa sociedade que ao mesmo tempo que é protagonista também se torna responsável por decidir para onde que vai esse dinheiro para onde que vai nesse caso esse recurso público deixo meu e-mail também para quem tiver alguma dúvida para quem tiver alguma questão e abro aqui para a gente ter dez minutinhos de discussão muito bom obrigado Larissa então a gente vê essa conexão dos trabalhos foram aqui apresentados a gente pode também convidar a Danúbia Leal para estar aqui conosco mesmo que nessa telepresença então a gente tem cerca de treze minutos para perguntas comentários também entre a mesa e eu gostaria de pedir a monitoria se possível colocasse novamente a pergunta de Patrícia Galvão que está aí o que fazer e como lidar institucionalmente com traços negativos da cultura haveria espaço para pensarmos nesses aspectos a partir do conceito de responsabilidade social ou de algum outro conceito passar para você então quem quer começar a responder vamos lá vamos juntos o que fazer institucionalmente com os tratos negativos da cultura eu acho que a gente precisa lidar de uma maneira transparente assim como a gente lida na sociedade né às vezes a gente não quer olhar para esses lados negativos mas eles existem eles precisam não ser considerados uma das coisas desse lugar assim olhando para as empresas e pensando no processo delas de definir as políticas institucionais delas elas também precisam contemplar tanto esses traços positivos quanto esses traços negativos e buscar caminhos para lidar com isso da melhor forma mas se eles existem eu preciso lidar eu acho que tem um espaço sim para a gente pensar nesses aspectos a partir da responsabilidade social mas o meu olhar Patrícia é de que a responsabilidade social ela ficou como um setorzinho dentro das empresas um departamento então isso aqui joga lá na responsabilidade social e pronto e esse setor dá conta e a minha defesa ainda vou me debruçar aí nesse objeto mas é que isso precisa estar na política institucional dela quando ela define lá as diretrizes de quem ela é do que ela vai alcançar do que ela vai dar conta do que ela vai vivenciar enquanto organização dentro de uma sociedade isso de alguma maneira já precisa estar explícito então mais do que a responsabilidade social vista dentro dessas empresas é ela se colocar enquanto empresa dentro de uma estrutura social que sim visa o lucro né a gente não tem melimbre nenhum para falar disso mas que tem um papel que tem um impacto que faz alguma coisa que produz alguma coisa que gera alguma coisa e qual é a contribuição né dessa sociedade quando ela define essas diretrizes infelizmente muitas organizações acabam não definindo isso institucionalmente e quando são muito apertadas criam esses setores de responsabilidade social e criam projetos um pouco isolados para poder lidar com isso é um pouco assim do que eu vejo nessas organizações que eu tenho pesquisado óbvio que tem outras com um tamanho mais forte que já agem de outra maneira mas a maioria infelizmente ainda olha de uma maneira separada agora vamos ser socialmente responsáveis e na real elas precisam ser socialmente responsáveis dentro das suas políticas institucionais ok Larissa é assim quando a gente está falando também de responsabilidade social que a gente aí eu vou falar da ferramenta do MetFunding especificamente mas não necessariamente do caso do BNDES né assim como a Dandambea falou muitas vezes isso acaba sendo parte pequena de uma empresa e essa ferramenta tem sido utilizada também por empresas nesse aspecto então quando a gente olha a gente tem instituições que ao longo da pandemia principalmente utilizaram a dinâmica do MetFunding para fomentar projetos por exemplo dentro de periferias a gente tem empresas que já empresas privadas mesmo que já usaram financiamento coletivo para poder fomentar projetos de empoderamento feminino ou de empoderamento de mulheres negras então quando a gente olha para essa ferramenta específica que é muito nova no Brasil que é muito nova para o financiamento da cultura a gente ainda assim já vê esse olhar tanto cultural tanto de responsabilidade social tipo usado como essa ferramenta de fomento desse tipo de projeto sabe o que eu gostaria de falar um pouquinho mais também nessa pergunta de Patrícia agradecer ela também pela pergunta e também a todas as pessoas que estão interagindo pelo chat como vocês viram aqui na tela tem uma questão que eu acho muito interessante até ressaltada pelo professor Albino Rubim quando esteve à frente da Secretaria de Cultura do Estado que é um dos períodos também que Danube vai analisar e ele afirmava que não era todo tipo de cultura que seria patrocinado pelo Estado então quando a gente vai falar especificamente então por exemplo uma cultura homofóbica machista sexista ela não é bem-vinda nem pelos órgãos públicos e tão pouco pela iniciativa privada então assim o que vai ter nessa relação que é no caso do mercenato quando você tem um domínio que está vinculado ao campo público então é um recurso público na gestão Dilma por exemplo eles modificaram até a nomenclatura a empresa era a copatrocinadora e o patrocinador era o Estado porque é o Estado que faz o incentivo na sua totalidade porque ele deixa de arrecadar parte do seu recurso e é bom a gente também qualificar esse debate que não é todo recurso que vai para a área da cultura então por exemplo a lei Rouanet que se fala tanto e se critica é apenas 4% do imposto devido que vai para essas organizações os outros 96% o Estado arrecada então a gente tem um debate desqualificado no qual menciona que todo recurso os impostos das empresas estão sendo destinados exclusivamente à cultura e não é verdade então esse é o papel também da academia e a partir também dessas pesquisas que vocês viram aqui de poder também apresentar essas particularidades desses casos que às vezes numa noção digamos assim não muito larga de senso comum a gente perde uma discussão às vezes mais qualificada não dizendo que o senso comum não tem a discussão qualificada mas a universidade ela precisa chegar ao senso comum então é bom da gente ter espaços como esses aqui justamente para a gente poder aprofundar essas práticas e reflexão eu acho que nem é a questão do senso comum é a questão de esse senso comum estar sendo alimentado de informações que não procedem exatamente então infelizmente a gente vivencia essa cultura de cada vez mais as informações a gente tem um fluxo de informação enorme então chegam informações e as pessoas formam opinião sem olhar para essas informações desse lugar mais verídico mesmo e a gente tem essas camadas de interpretação que aí vão gerando equívocos então concordo plenamente com você acho que o senso comum sim ele é extremamente necessário e faz parte desse nosso saber nesse nosso conhecimento mas muitas vezes ele não está sendo alimentado de informações verídicas para que ele seja formado de um lugar realmente direcionado nesse processo muito bom então vou devolver a fala a vocês a gente só tem mais cinco minutos para que vocês façam suas saudações finais e dizer que a gente pode continuar assim esse debate essas apresentações em próximos eventos agradecer também a participação efetiva do Logos que é o nosso grupo de pesquisa comunicação estratégica marca e cultura aqui pelo YouTube e também a presença das demais pessoas aqui a telepresença então Larissa do Número se quiserem fazer suas considerações finais quero agradecer muito esse espaço esse diálogo agradecer a você por todo o apoio por todo o suporte orientação e principalmente provocações cada vez que você provoca a gente vai mais além agradecer muito a Larissa que me apoiou muito nesse processo para a gente estar aqui hoje vivenciando isso e estar fazendo uma pesquisa de uma relevância ímpar a gente precisa discutir isso e colocar desse lugar mesmo sistematizado com dados então vai ser uma dissertação de mestrado que daqui a pouco caminha para o doutorado e principalmente agradecer a quem prestigiou aqui ao vivo e a quem assistiu depois gravado parabenizar a Ufiba por esse movimento são 75 anos fazer um congresso nesse momento que a gente vivencia não é fácil quase falom para todo mundo mas a verdade é que a gente precisa precisa cada vez mais dialogar discutir e principalmente estar atento para o que vem a gente está em uma eleição política difícil no próximo ano e a gente precisa fazer escolhas diferentes do que nós fizemos a cultura está sendo muito impactada a arte está sendo muito impactada mas principalmente as pessoas estão sendo impactadas elas estão tendo o seu direito de liberdade cada vez mais privados e se a gente associa desenvolvimento à liberdade se a gente está privando essa liberdade de ser quem a gente é na nossa essência a gente caminha para um lugar muito ruim então que a gente também possa entender que essas políticas sejam governamentais privadas elas só vão realmente acontecer se a gente tiver um governo de outro lugar do que a gente tem hoje eu queria muito agradecer a Danube e a Adriano pela mesa aqui por toparem esse debate eu acho que ele é muito importante e espero muito que a gente se encontre em próximos congressos com as nossas pesquisas Danube mais evoluídas que a gente consiga caminhar e assim eu acho que tem tanto a minha pesquisa quanto a sua tem uma questão muito importante da gente entender também o nosso papel como sociedade civil nessa construção de políticas não necessariamente no financiamento mas como que a gente consegue se engajar se mobilizar para que a gente cada vez mais caminhe nesse processo de resistência cultural de valorização da nossa cultura do financiamento da nossa cultura então essa troca ela é muito importante eu espero muito que a gente se encontre mais vezes por aí e deixo as portas abertas também né para que a gente converse tanto em congresso mas também nos grupos de pesquisa em outros lugares da academia é isso muito obrigada pessoal obrigado a vocês aqui também na tela está passando o endereço do nosso grupo de pesquisa que é o Logos Comunicação Estratégica Marca e Cultura que também vocês podem ter acesso às nossas publicações às nossas redes sociais e a gente continua também com o debate muito grato a vocês participantes da mesa organização do evento e até uma próxima tchau Tchau Tchau